E para analisar os temas que marcam a atualidade, são meus convidados Vítor Ramos e João Queiroz. Meus senhores, boa tarde. Bem-vindos, como sempre, a este fecho de contas. Vítor, começando por si, por uma pergunta que eu tenho colocado durante o dia de hoje aos convidados do ETV. A Europa, e concretamente a zona euro, está perante uma situação apenas de desinflação ou poderemos estar, à semelhança do que aconteceu em meados dos anos 90 no Japão, a entrar já num cenário de deflação? A sensação que tenho é que podemos estar a entrar num cenário de deflação. E claramente a preocupação que se vê junto do Banco Central revela um pouco isso, porque é a sensação que temos. Já começamos a observar a inflação homóloga divulgada esta semana para a zona euro. A inflação caiu, ou a inflação observada em dezembro de 2014 face a 2013, que é o 0,2%. Temos as taxas de juros na Alemanha até aos 5 anos negativas. As taxas a 10 anos e mínimos históricos. Claramente começa-se cada vez mais a abrir o cenário de quantitativizing por parte do BCE. O resto, Mário Draghi, esta tarde, a dizer que isso mesmo poderá ser já uma das próximas medidas, que poderá criar aqui também outra incerteza. É verdade que a expectativa do mercado é que resolva boa parte dos problemas, entre eles a questão da inflação, mas será que resolve, per si, os problemas da zona euro, os principais problemas? Estamos a falar de crescimento económico. Per si, claramente não. E Mário Draghi penso que foi muito claro em relação a isso, que é preciso um envolvimento particularmente ativo por parte dos países, provavelmente ao aliviar as medidas de restrição que foram criadas, para criarem medidas de estímulo ao crescimento económico. Este poderá ser, João, na tua opinião, um problema sério, que é colocar-se todas, ou fazerem-se todas as apostas do lado da capacidade do BCE e, acima de tudo, da eficácia do quantitativizing para a resolução dos problemas da zona euro, que poderão não ser resolvidos só por essa via? Dizes melhor que eu, agora dizia mais que é. Eu acho que não. E já falámos aqui, já debatemos várias vezes, e para ser consistente, não será por essa via. Mas se calhar é a única neste momento. a que adicionamos aqui o facto de que o mandato do BCE é sobre a estabilidade e o controle de preços. Pelo menos o índice harmonizado ou o conjunto do índice de preços da zona euro. Independentemente se é no sentido ascendente ou no sentido descendente. Claramente que a inflação estimada para 2015 e nos próximos trimestres, olhando já no curto prazo, que é para não cometer um erro tão grave, é o cenário de deflação, como dizia o Vítor. Andamos aqui a brincar, desde o ano passado, desinflação, barra deflação, e não podemos utilizar a palavra deflação porque influenciamos as expectativas dos investidores e porque isto impacta também as decisões de investimento, de realização das despesas das famílias, mas estamos lá. A verdade é que se tem assistido que era uma contração do investimento, quer de consumo das famílias. Exatamente. A procura interna continua a descer. Exatamente, e é interessante verificar que apesar de ter havido a retoma do consumo em algumas economias, sob todas aquelas que passaram por um processo de recapitalização, digamos assim, da sua economia, as taxas de poupança, felizmente, ainda estão elevadas. Agora, temos que aqui acrescer os mais recentes choques que estão a influenciar também esta perspectiva ou a inflação esperada para os próximos trimestres. A questão da Rússia não parece que fique resolvida este ano nem para o próximo ano, relativamente à evolução da taxa de crescimento da economia da China, a questão da possível dívida soberana, como é que poderá, do que é que possa sair daqui a dívida soberana relativa da Grécia, esta componente, e depois algum efeito contágio que possa haver em outras economias periféricas ou outras pequenas economias muito abertas na Europa, que as há mais sem ser Portugal e a Grécia, e depois todo este efeito que depois vai ter também na questão do setor bancário da zona euro. Felizmente estamos a avançar para uma União Bancária, sobre a supervisão única do BCE. Voltando à tua questão, isto tudo para resumir, isto é o ponto mais... O BCE consegue só com estas medidas dotar de eficácia o crescimento económico, conseguimos ganhar algumas, já nem vou falar na interação, ter algumas expectativas em termos de crescimento, isto vir a atingir as PMEs, que é a relevância, e as famílias, reduzindo aqui também a taxa de desemprego, aumentando a empregabilidade, aumentando o rendimento disponível das famílias, só nessa componente... Exatamente. É preciso não esquecer que a cada país, e parece-me, uma posição comum entre os analistas, terá que fazer também o seu trabalho de casa. Mário Draghi disse-o também, com todas as palavras, o BCE não pode fazer tudo, cada país terá que fazer o seu trabalho de casa. Exatamente. E por trabalho de casa, entende-se reformas estruturais, controle das contas públicas... Nessa perspectiva, há países que não têm margem de manobra em termos de evolução daquilo que é o investimento e daquilo que é a despesa, provavelmente têm que estar a trabalhar naquilo que possa ser um investimento virtuoso, do pouco que possa existir. Agora, há economias que podem fazer algum trabalho. Estamos a falar, no caso emblemático, por exemplo, da Alemanha, se calhar a Finlandia já não tanto, mas algumas economias, como por exemplo a sueca, embora a dimensão e a escala sejam diferentes, que podem ter aqui uma perspectiva de, em termos de orçamento, ter um outro tipo de controle que é exigível neste momento, economias menos disciplinadas ou que têm um track record menos disciplinado. Terá que haver, por parte, claro, de cada governo, dentro daquilo que é a sua política orçamental e vendo aquilo que possa sobrar para a política fiscal e influenciar as expectativas das empresas. E vamos continuar aqui, sobretudo, mais no plano das exportações e aqui do cruzamento dos balanços em termos de o que é que cada grande economia pode cooperar para o ciclo de crescimento global e algumas que já não podem dar este contributo porque também já atingiram aqui um grau de endividamento que já não podem estimular muito mais. A China, que tem sido um motor bastante interessante desde 2008 e tem-se notado mais, também aumentou o seu grau de endividamento. O que joga a favor dela é que é uma das economias com maior poupança mundial. Consegue-se ter aqui um outro tipo de equilíbrio. mas é uma equação difícil e provavelmente se entrarmos, fechando o círculo, se entrarmos em deflação, provavelmente já não é difícil, será complicado e bastante exigente. Vítor, temos sempre, e sempre que falamos do mandato do BCE, de mais medidas, do quantitative easing, temos sempre a questão alemã e ainda esta semana Hans Weidmann, o governador do Banco Central alemão, dizia que, e até eu diria que num discurso um pouco paradoxal, dizia que esta descida do petróleo até vinha justificar mais uma vez que não havia necessidade de mais expansionismo ao nível da política monetária do BCE. Mas a verdade é que foi precisamente por causa da queda do preço do petróleo que a inflação ainda saiu abaixo daquilo que seria de esperar. É verdade, a inflação sai abaixo, mas claramente a queda do preço do petróleo, se for passada para a economia, para as famílias e para as empresas, Aumenta o rendimento disponível. Podemos semeá-la quase a um corte de taxas, não é? A um corte de taxas, um corte no IRS ou no IRC. Uma melhoria fiscal. Por isso, claramente, se os países resistirem à tentação de serem eles a ficar com essa redução e aumentarem os impostos sobre os produtos energéticos, os produtos petrolíferos neste caso, penso que faz todo o sentido e que é uma medida que eu percebo o argumento dele. Percebo que se calhar poderíamos por essa via esperar um pouco, ver até que ponto é que esse efeito era materializável na economia e produzir efeitos simpáticos nas empresas. Mas será que, e esta poderá ser uma questão para um milhão de dólares, que é, há tempo para esperar e ver se efetivamente esta descida que se tem assistido nos preços do petróleo surte e efeito e é passada para a economia real, para as famílias, para as empresas, para aumentar os rendimentos? Claramente, desse ponto de vista, acho que não. E acho que o risco de esperar é muito superior ao risco de não esperar. De avançar já com o quê? E o que está aqui em discussão, o que o Banco Central Europeu tem em cima da mesa, é a forma de fazer. Se vai comprar atendendo ao tamanho dos países, se vai comprar atendendo ao tamanho da dívida dos países. A notação, a classificação da notação? Só vai comprar AAAs. Se comprar só AAAs, vai apostar que a outra economia, que os outros agentes vão comprar os não-tri-tripleis e que vão diminuir o spread entre uns e outros? Ou se vai, inclusivamente, mandatar os bancos centrais dos diversos países a comprar a dívida do seu próprio país? Esta, provavelmente, é uma das medidas que defende, ou uma das formas que defende a Alemanha, ou só a compra de AAAs, porque é aquela que tira menos risco do... Qual é que seria, na sua opinião, a mais eficaz, nesta altura, e atendendo àqueles grandes vértices que temos aqui falado, àqueles grandes fatores, a questão da inflação, a questão do crescimento económico? Eu penso sempre que o que é mais eficaz é aquilo que demonstra mais união, é aquilo que demonstra mais compromisso. E, claramente, o que demonstra mais compromisso é ser o BCE a comprar a dívida dos países. A assumir o risco. A assumir o risco, claramente. Porque pôr o Banco de Portugal a assumir o risco, o Banco Central de Espanha e por aí fora, parece que estamos a divergir outra vez do ponto por onde queremos andar, que é uma união económica estável. Por isso, claramente, eu gostaria de ver o BCE a ficar com o risco da operação. João, parece-te que também seria o cenário ideal nesta altura, ou pelo menos o melhor? É no sentido do que o Vítor dizia. Tem que haver uma gestão mais inteligente. Já há abertura suficiente para isso? Provavelmente, numa dimensão política não, mas numa dimensão financeira ou económica ou quantitativa, provavelmente terá que haver. Se formos buscar aquilo que foi o modelo que funcionou nos Estados Unidos e na Inglaterra num primeiro momento, estamos a falar de 2008, 2009, se a Morena me traiçou muito, provavelmente aí era o risco todo. Mas era porque se temia a implosão do próprio sistema bancário, sistema financeiro, ou como se quiser designar. Se calhar, provavelmente temos que assumir ou decalcar a mesma estratégia, de uma forma menos criteriosa, assumindo mais algum risco num primeiro momento, depois, à medida que o cenário vai sendo dotado de mais eficácia, se cristalizem sinais mais virtuosos na economia, portanto, aumentar a exigência e tornar, provavelmente, aqui o caminho mais afunilado naquilo Seja na zona euro, as divergências políticas e, nomeadamente, as divergências que, às vezes, a Alemanha apresenta, dificultam muito mais o processo do que, em termos comparativos, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Pois, não existe. E este é o grande entrave. Pronto, é aquele registro que o Vítor estava a colocar. A União, para já, a União Europeia, nessa dimensão, no campo político, ainda continua um bocado. Cada um defende os seus interesses. Exatamente. E para já, mas provavelmente podemos, e eu aqui vou pegar naquela tua primeira questão, relativamente ao tema do crude. Se olharmos para o conjunto da Europa, exceto Noruega, exceto Rússia e Inglaterra, o resto é pobre em termos de recursos energéticos. Daí estarmos a pagar aqueles brinquedos caros que funcionam em energia eólica. Num primeiro momento, é claro, pegamos no PIB a importação, a fatura da importação baixa, como vamos buscar muito crudo a preços mais baixos, isso tem um impacto mais positivo. Agora, há uma primeira... Por quanto tempo é que vão manter-se estes preços? Cá está. Mas num primeiro impacto, as coisas não funcionam dessa forma. Porque via. Há aqui um sistema que tem a ver com o relacionamento bancário, tem a ver com um conjunto de setores, como o setor exportador automóvel, como por exemplo o setor de bens luxuosos, que teve um grande boom nos últimos 3, 4 anos, que exporta bastante e tem bastante representatividade para muitos países, por exemplo, França e Inglaterra, perdão, França e Alemanha, que exportam bastante para estes países exportadores de crudo. E nessa primeira perspectiva, há aqui alguns desequilíbrios e tem um impacto mais negativo. A questão é, quanto tempo é que este ajustamento dura para passarmos à segunda etapa e criar o círculo virtuoso em que uma redução da fatura das importações faz com que o PIB vai crescer. Agora, isto vai influenciar diretamente também o rendimento disponível das famílias? Temo que ainda não é nessa perspectiva, porque não é direta a relação que vai haver com o grau de empregabilidade da economia. Continuamos resilientemente acima dos 10% na taxa de desemprego da zona euro, que compete, por exemplo, com quase 6% nos Estados Unidos e mais outros 6% ou 7% na Inglaterra. Temos aqui um gap muito grande que provavelmente não passa só e unicamente por medidas financeiras e por certos formatos que estaremos a adotar. Provavelmente vai implicar um outro grau de legislação também laboral na própria zona euro. Podemos assistir a um, e depois de quebrado a barreira dos 50 dólares do barril, quer do crudo, quer do brand, podemos assistir a um barril nos 40 dólares, como se falava ainda há pouco tempo. Apesar de ter muita pena dos países exportadores, um ou outro até nos ajudam, são relevantes para nós como destino das nossas exportações e depois porque também investem em nós, mas nós também precisávamos de ter essa perspectiva durante uma janela de tempo considerável. Para nós era relevante. Mas provavelmente com a evolução que estamos a assistir na revolução do Shell Gas, que já começou há dois ou três anos nos Estados Unidos e cujo impacto ainda está na parte das estimativas e das perspectivas, provavelmente pode ser aqui um novo cenário com que teremos que evoluir nos próximos tempos. E este era o cenário, Vítor, idealizado principalmente pelos países importadores de petróleo, que era que estes preços mantivessem por um período significativo de tempo. Parece-lhe que poderemos assistir a esse cenário pedido ou idealizado? Talvez. Penso que sim, porque eu penso que há duas vertentes do que tenho lido, do que tenho estudado, também dei daquilo que me lembro do passado. Há uma vertente que diz que esta queda de preços faz com que os tratores do Shell Petuminoso possam falir, porque são empresas altamente alavancadas, com recursos a capitais alheios, e que provavelmente vamos ter aqui algum problema em relação a se essas empresas vão à falência. Os bancos americanos que investiram nessas empresas terão aqui algum problema para resolver. Estima-se que o custo de extração seja entre os 40 e os 60 dólares. Por isso, se houver pressão no sentido de baixa dos preços do petróleo, essas empresas entrarão em situação não fácil. Há outra vertente que associa a queda do preço de petróleo à situação russa. E se lembrarmos 98, 99, na crise russa, o preço do barril de petróleo chegou aos 10 dólares. E a 10 dólares, tenho a ideia que a Rússia tinha preço médio de extração à volta dos 14 dólares, a 10 dólares a Rússia basicamente implodiu, faliu. Por isso, dá-me a sensação que enquanto esta situação russa se mantiver, provavelmente será uma forma de... É um pouco uma teoria de conspiração, mas em boa verdade foi o que assistimos em 98, 99. Por isso, não me custa nada crer que 40 dólares seja o caminho para onde o preço do barril irá. Quer por uma teoria, quer por outra teoria. Mas, mesmo assim, atualmente a Rússia já precisou de ajuda quando o preço do petróleo veio para baixo dos 70 dólares e em outubro... E esta queda já trocou as voltas a países um pouco por todo o mundo, nomeadamente os exportadores, que tinham preços, por exemplo, a 90 dólares o barril previstos nos orçamentos de Estado e que agora vêm os preços aumentados. De acordo. E a Rússia já reviu... Não, peço desculpa, não foi a Rússia. Foi uma casa de mutação de risco. Já reviu o crescimento ou a contração para a economia da Rússia para próximo dos 5,5% para 2015. De menos 4,5% para menos 5,5%. Mais, também com a pressão que tem havido relativamente ao rubro, que mudou em valores históricos face ao dólar, quase a 100% em relação entre o euro e o rubro atingiu os 100% em dezembro do ano passado, também fez com que aumentasse a dependência, não sei se bem se é a ironia, da dependência da Rússia relativamente à China, que teve que abrir uma linha em outubro, salvo erro, de 25 mil milhões, que provavelmente deve ter sido reforçada no final do ano passado. É preciso não esquecer que em 2014 a Rússia não fez qualquer ou quase nenhuma emissão de dívida. Não conseguiu. Acabou por cancelar praticamente todos. Penso que só mesmo no início do ano é que conseguiu fazer um outro leilão, os outros foram todos cancelados. Foi sendo adiada e foi evoluindo. Só terminando aqui a ligação, entre 98 e 2014 é certo que os níveis de estoque de dívida alteraram-se, mas eles fizeram massivos investimentos na própria economia, que também não foram tão virtuosos. Onde é que nós já vimos este filme? Isto é, o retorno que eles obtêm desses investimentos são extremamente baixos para o grau da alavancagem que eles detêm. E para a representatividade que tem o setor petrolífero no conjunto da economia e das suas exportações é demasiado elevado para haver uma queda de quase 50% entre o verão do ano passado e este momento. Vinha a ver dos 100 dólares para os 50 em 6 meses. É difícil ter qualquer estratégia que permita imunizar este grau de queda. João, permite-me, é verdade, mas a Rússia viveu tranquilamente com o preço do petróleo a 20 dólares durante décadas. Ou seja, criámos foi vícios. E os vícios às vezes têm que ser cortados. Mas nós temos um bom exemplo, a Noruega, que felizmente, tenho ideia que foi a rainha da Noruega quando visitou Portugal, que disse que a Noruega conheceu primeiro a democracia antes de descobrir o petróleo, que é uma coisa fantástica, constituiu um fundo, que é dos maiores fundos do mundo, que tem por fim garantir que as gerações futuras, se não tiverem petróleo, têm uma qualidade de vida simpática. Por isso, isto é possível. A Noruega também está a sentir os efeitos, e nota-se na cor norueguesa, da queda do preço do petróleo. Contudo, há mecanismos de estabilização. A Noruega vivia bem com o petróleo a 20 dólares. Mas a Noruega não teve a política de militarização aqui. Exatamente. A grande diferença é que a Rússia, 25% do orçamento russo, nos últimos anos largos, são para armamento. Enquanto a Europa andou a dedicar de comprar armamento. A Grécia comprou bastante, a Alemanha, e por isso está nessa situação também, em função do PIB. Portugal também, de resto. Portugal também, de resto. Mas, de resto, quem se armou mais na Europa foi a Rússia. Por isso, claramente, está muito mais virada para o espaço bélico do que a Europa propriamente. Por isso, a sensação que me dá é que, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, se a crise russa se resolvesse para a semana, se o Putin abdicasse das medidas que tem implementado, o petróleo começaria a estabilizar algo por aqui. Provavelmente, se o Putin abdicasse, o petróleo até poderia, quem sabe, subir no mercado. Subir e ele ser recompensado de alguma forma. João, há pouco perguntava, e podes responder, obviamente, que isto era uma brincadeira, mas há pouco perguntava ao Vítor sobre até onde é que poderá descer o barril de petróleo. E pergunto-o tu mesmo, mas em relação ao euro dólar. Porque hoje tivemos novamente o euro dólar a 1.17. Há quem fale já a 1.10 ao longo deste ano de 2015. Os mais pessimistas já começam a falar na paridade, face à divisa norte-americana. Qual é a tua perspetiva para este ano? Bem, a minha perspetiva está um bocado condicionada porque tenho um conflito de interesse. Tenho um produto que aposta na queda do euro dólar. Tendo dito isto, o sentido da desvalorização do euro face ao dólar continua com esta pressão. Agora, quer haja que é aí, quer seja por essa via, quer seja porque a probabilidade de contração do ritmo de crescimento económico na zona euro está a aumentar, não estagnou nem está a reduzir. Agora, se o BCE começar a revelar alguma dificuldade em apresentar o que é no próximo dia 22, portanto antes das eleições, dentro das eleições da Grécia, provavelmente, porque o mercado cambial tem estas dinâmicas e reage, tenta estar sempre uns acontecimentos contarem a realidade de uma forma antecipada. E o grau de volatilidade também com que reage e desconta estas expectativas também é muito elevado. Portanto, se provavelmente estamos a fazer o quê, um 18, um 17,90... Há pouco era um 17... Antes do início do programa era um 17,77. E já estamos a trabalhar em cima dos dados do emprego. Vão sair à manhã, que se estima que, mais uma vez, sejam interessantes, se calhar não tão interessantes como os que vimos em dezembro, mas continuam a ser interessantes no global para a economia norte-americana, com uma taxa de desemprego provavelmente a ficar abaixo dos 6%. E nessa perspectiva está tudo a acreditar mais no dólar. Agora, o fator que pode espoltar, fazer com que venha para um 16, um 15, depois um 10, provavelmente é a expectativa do QI. Se houver alguma evidência ou algum indício que não haverá a QI, provavelmente poderemos ter aqui uma reação alérgica e provavelmente vamos aqui andar com um acréscimo de volatilidade. Mas a perspectiva de um 10 é o que tem surgido nos acréscimos em grande parte das casas de investimento. Vítor, qual é o seu número redondo? O número redondo é que concordo com o João, mas não inverto a tendência. Ou seja, eu percebo que o BCE possa não... Pensando que há eleições na Grécia, passado quatro dias, se calhar o BCE, se calhar inteligentemente, não faria o QI já nesta reunião de 22. De fraude a expectativas, os agentes corrigem, mas não inverto a tendência. E claramente só falta a tónica final para esse 1,10, ou seja, para onde for. Claramente a nossa visão também, ou a minha visão, é que o euro continua a desvalorizar face ao dólar. Não há dinâmica nenhuma que me faça ver o contrário. O euro acompanha muito o preço do petróleo, por isso o petróleo continua a desvalorizar. Acompanha o diferencial da taxa de juros para a Europa e os Estados Unidos. O diferencial tem tendência a continuar a aumentar. Por isso todas essas dinâmicas apontam no mesmo sentido. A inflação na União e a Europa, a inflação esperada dentro de cinco anos, para os próximos cinco anos na Europa, está junto a 1,5, está em mínimos históricos. A inflação para o mesmo período, na mesma metodologia para os Estados Unidos, está em 2,25. Por isso claramente todas as dinâmicas, quer se seja por expectativas de subida de taxa de juros, quer se seja por maus dados diferenciais de crescimento entre a Europa e os Estados Unidos, tudo isso aponta por queda do barril do petróleo para uma desvalorização do euro face-to-face ao dólar. Muito bem, meus senhores, foi um prazer ouvir as vossas análises neste Fecho de Contas.